Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estarei vendo um vídeo com vocês lá do canal do Vício Nerd, e soltou mais um vídeo sobre desenhos. No caso, sobre os piores reboots dos desenhos, tá bom? E, bom, assim, eu meio que já imagino que tipo de desenho a gente está colocando aí. Onde eu trabalho, geralmente quando eu trabalho no hospital e quando eu fico na PGA3, eles colocam o dia todo no Cartoon Network. Cara, Cartoon Network já foi, Cartoon Network um dia, mas hoje fica passando esses desenhos Nutella de reboot, de desenhos que a gente via, que era bem legal, e agora botaram uma versão kid, que poxa, olha... Ai... Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e tanto também pra saber mais da opinião do Vício Nerd, embora eu já saiba, né? Mas pra ver outros desenhos que eles estavam colocando aqui também, de repente tem algum que eu não tenho conhecimento, que de repente tinha sido feito um reboot, sei lá, enfim. Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o legal, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, tu já sabes quem é o meu espada, o negão, a Black Shark, que está aqui para você beijar à vontade e continua senta ali me dando visualizações, depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, o inscrito também pode beijar a espada, né? Tem gente que fala que gosta, né? Querer virar a reta e só pra poder beijar a espada do negão, então fica à vontade, você inscrito também pode, tá? Desse jeito. Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o reaction, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Ah, desenhos! Uma parte importante da nossa infância que gostamos de guardar com carinho. O problema é que, infelizmente, tem gente que gosta de destruí-la! Você vê que eu não posso reclamar muito, né? Mas, qual é a gente? Tem gente que sabe que aqui eu só trabalho com fatos. Fatos consumados. E o fato é que, nesta geração está perdida. Está perdida com esses reboots horrorosos. Que eu vou falar nesse vídeo. Mas... Você sabe o que é reboot, por acaso? Eu aposto que você já ouviu muito essa palavra, mas nem sabe o significado direito. Deixa que o papai aqui explica. Reboot é quando uma obra antiga ganha uma nova versão do zero. E não confunda reboot com remake, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que confunde mais, as duas palavras têm um significado bem diferente. A palavra remake significa refazer alguma coisa. Porém, deixando a história fiel à obra original e mantendo a identidade dos personagens. Bem diferente dos reboots, onde pode rolar uma modificação. E no vídeo de hoje vamos falar dos piores reboots dos desenhos. Animados. E como a choradeira vai rolar nos comentários, hein? Mas antes de começar, por favor, eu te peço. Deixa o like no meu anoto aí, cara. Vai me ajudar bastante se você gostar desse vídeo. Segue lá no Turi, Turi está na tela, no comentário fixado. Lá eu posto muita coisa todo dia. Se puder se torna mesmo, vai ajudar o canal bastante, cara. É sério. E agora sem mais enrolação, vamos começar. Bora. Você se lembra das aventuras de Jackson? Pô, cara, eu amava. Que faz um fica que passava nas manhãs da TV Globinho? Ah, esse desenho era do caramba, cara. Tinha ótimas cenas de ação, comédia. Muito legal. Uma história muito boa. Já dizia o velho ditado, não lute quando você pode correr. E aí, o que os caras fizeram em 2017? Ah, não. Mano. O quê? Ao invés dos caras criarem uma sequência da série anterior, estilo anime, com cenas de lutas épicas, os caras criaram uma versão Discovery Kids. Ah, não. Não creio. E o nome da New Jack-Shane Adventures, na história do Jack-Shane faz parte de um time de crianças que defendiam uma terra mágica. Como assim, cara? Todos os invasores. Com 104 episódios, o que chega a ser uma surpresa que eu tenho visto. Ah, não. O desenho foi feito em CGI, e ele é focado no público mais infantil, mirando em crianças de 3 a 10 anos de idade. E ensinando lições de vida, como aquele lenga-lenga-tudo de escovar dentes, pintar os mais velhos e blá, 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 blá. E a ideia era que o desenho fizesse o mesmo sucesso que a série anterior. Não vai. E aí eu te pergunto, você tá de sacanagem com a minha cara, né? É comparar isso com isto. Ah, tá bom. Valeu. Vamos pro próximo. Não, cara. Tá vendo? Esse daí eu já não saberia que teria sido feito o remake. Cara, eu amava assistir Jack Chan, cara. As aventuras de Jack Chan. Eu achava muito maneiro a sequência de lutas. Eu achava bem legal, assim, bem fluido. Era muito divertido. Eu gostava pra caraca de assistir, cara. Eu podia repetir várias vezes que eu via o Mugul, o Guy Fage, e tal. Cara, aquele coroto é muito top. A Jade também é muito boa. Jack Chan, cara, sem comparação. Cara, muito bom. Mas aí vai e faz essa procada. Ah, não, cara. Não. Poxa, o que que tá acontecendo, cara? Enfim, né? Ai, que des... A informação que foi estragada pelo Politicamente Correto foi drama total. Ou como também era conhecido aqui, ia dos desafios. Isso, eu não cheguei a ver. Cara, essa série era tipo um Big Brother em desenho animado. Só que ao contrário do Big Bosta, que é uma bosta, esse era muito bom, cara. Tipo, tinha umas cenas que eram bem próprias, tá ligado? Com um personagem dando dedo no meio, xingando. Claro que rolava uma censura, né? Até porque era pra criança. Mas isso já era o suficiente pra deixar o desenho hilário. Mas é verdade, você é realmente duas caras, traidora, mentirosa, uma filha... Eita, noze. Tipo, ele realmente simulava um reality show, tá ligado? Que era uma ideia genial. E como eu adorava cantar aquela abertura, cara. Vai, mãe, eu estou legal. Esse eu nunca cheguei a ver, não. Eu vi o comercial desse desenho, mas eu nunca vi. Não me chamou a atenção, assim. Onde os participantes viraram crianças. Não! Não! Com o nome de Total Drama Arama... Tá, nome esquisito. Aquele lugar que eles estão em um reality show, agora eles estão numa creche. Ah, tá. Isso daí eu vi lá na pediatria. Porém, sem aquelas mesmas piadas e humor negro que fazia o desenho ser bom. Fazendo ele ser totalmente diferente da ideia genial de simular um reality show. Onde só ralava barracos, intrigas e provas malucas e fatais. Açúcar. Tempero. E tudo que é de bom. Isso daí eu vi demais também. Pra criar um desenho perfeito. Pra depois ele ser estragado. Quem assistiu As Meninas Superpoderosas Clássicas, com certeza odiou a nova versão. Que foi lançada em 2016. Ai, como ela brilha. Tá, tá bom. Com certeza você deve estar falando. Ah, qual é, cara? Tá igual, pô. Não daram nada. Não, não tá igual, não. Teu rabo é que tá igual. Muita gente acha que As Meninas Superpoderosas é um desenho de menininha. Eu discordo. Ele não era só um desenhinho pra menininha. Ele tinha várias críticas sociais fora, personagens carismáticos. Tinha vários momentos sérios, dramáticos. E se você observar com um olhar mais crítico e também mais chato. Vai ver que ele era bem violento. Que é sangue até. Que atraia, é claro, o público masculino. Já o novo, por outro lado. Tiraram todas as cenas de ação e cenas dramáticas. Deixando elas bem bobinhas e idiotas. Piadas bobas e forçadas fazendo uso desnecessário de memes e gírias da internet. Olha como meu desenho é atualzinho, né? Nem os vilões que eram a alma do desenho são mais assustadores, cara. Entendeu, morecos? Vocês se lembram? Ah, Guilherme Obex, cara. Tu é foda, moleque. Sem falar das personalidades delas que mudaram completamente. Ficaram mais burras e mimadas. Fazendo eles ser só mais um desenho clichê e irritante pra menininha. Ai, ai. Scooby-Doo é um clássico. Não é mais carinho que a graça. Mas depois de tudo. Depois da incrível série Mistério S.A. Que tinha um toque mais sombrio. Os produtores decidiram fazer uma série mais... Humorada, com o nome de Que Legal Scooby-Doo. Meu Deus, o que fizeram com eles? Eles estão horríveis. Parece que chamaram os caras que trabalhavam nos desenhos do Apex pra fazer os designers. Como eu disse, o programa agora foca no humor. Ou pelo menos tenta focar, porque não tem a menor graça. Eles simplesmente emburreceram os personagens, eles falam qualquer coisa idiota, arrotam e... Engraçado. Sendo o pior dos casos a Daphne. Mas esse processo tem um nome, chamado de Flanderização. Que é quando os personagens pegam uma característica de um personagem, tornando ela única e extrapolando ela o máximo possível. Fazendo essa característica se tornar a marca do personagem. E é o que infelizmente está acontecendo com vários desenhos. Eles pegam um personagem e simplesmente apelam pra burrice. Bom, pelo menos o sucessor dessa série consertou isso. Trazendo toda a essência do clássico de volta. Que bom. Ben 10. Uma franquinha que tinha um futuro brilhante. Também se enredeu essa nova geração. Mano, esse do Ben 10, cara, me deixou muito bolado, cara. Eu gostava pra caramba de Ben 10. Desde quando ele era pequenininho. Eu acho que ele tinha 10 anos naquela época. E quando ele ficou adolescente. Aqui é quem virou adolescente. Que o Omnitrix dele fica mais bolado. Eu esqueci o nome que se dá. Mas ele fica mais desenvolvido. Eu sei que tem o nome certo. Mas me fugiu a mente agora. Mas, cara, que deixava os bichos que eles se transformavam ainda mais bolados. O cara achava muito top. Aí vai e faz essa... Deixa eu ficar quieto que é melhor. Senão, toma flag aqui. Sou maldita. Eu vou dizer que o Ben 10 clássico tinha um ótimo equilíbrio. Ação e humor nas horas certas. Uma boa animação. Uma ótima história. Sucesso na certa. Muita coisa. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a sequência. Uou! Muito bom. O desenho aqui, cara, foi evoluído bastante. Os personagens amadureceram, a animação evoluiu e, cara, a história já estava em outro patamar. Muita coisa. E havia ganhado um tom mais sério e sombrio. E o Ben estava tão pica nessa série que, se para daqui a alguns anos, ele ia entrar até pra Liga da Justiça. Pô, mano. Ia ser muito legal. Eles fazerem uma versão com ele adulto, monstrão, com relógio mais pica, cheio de aliens novos, com animação mais séria e com bom enredo e personagens. Resolveram fazer ele voltar a ter 10 anos de idade. Com a qualidade de animação reduzida, com duração de 11 minutos, sobre um garoto pateta, brincando com os mesmos aliens de sempre e derrotando vilões bobos e desinteressantes. Eu realmente não achava que era possível fazer algo pior que o Omniverse, cara. Porque aquilo também era horrível. Mas, como eu disse que é ditado, não há nada pior que não possa piorar. Ou seja, daqui a alguns anos, com certeza, vão fazer um reboot pior do que esse daí, cara. Quer apostar a conta, hein? 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 Ai, não, cara. Esse daí... Ai... Tandem aqui. Ai... Deu até a solução aqui. Eu... Eu já vi muita coisa chocante nesse... Pois é. Ai, ai, ai... Quem reclamou do remake de 2011, que esse sim era bom, agora deve estar chorando sangue. Baseado no clássico Thundercats, que foi lançado em 1985, E fez muito sucesso... Um amor, acho que não é só. E ao contrário das anteriores, é mais focada no humor besterol. Com traço e animação mais simples. E, cara, você nem precisa ter assistido a versão clássica pra saber que esse desenho aqui é horrível. Os personagens parecem que não tem personalidade própria, cara. A não ser, é claro, ser mongoloide. Eles só sabem gritar, fazer caretas e... Achei que nem retardado. Sem exceção. E olha que eu vou te contar uma coisa, cara. Parece que os produtores desse reboot odeiam a versão clássica. É o que parece, realmente. É um episódio que eles fazem um crossover com jovens titãs. É só de fazer já um puta de respeito, né? Mas, olha só, cara. Você não viu nada. Nesse crossover, o Lion original aparece pra eles. É sério, tá? Dizendo que os Thundercats da Deep Web é a verdadeira sequência dos Thundercats. E diz que qualquer um que tá criticando, segundo as palavras dele, abre aspas, tem uma boca de cocô com opiniões de cocô. Fecha aspas. E se você achou isso pouco, cara, olha só, se liga. Depois disso aparece uma caverna onde estão os supostos fracassos. Isso daí eu não sei. Poxa, isso aí que foi nesse canal que eu vi, cara. Eu acho que não sei se foi ele que falou em relação a esse desenho aí do Thundercats. Não lembro agora se foi o Vício Nerd ou se ouviu em outro lugar. Que tem aquela caveira ali. Eu acho que é do Pantro, né? Eu acho que não sei se foi o dublador dele que morreu, se eu não tô enganado. Uma parada assim. Que eles fizeram, cara, isso daí foi muito mau gosto, cara. De muito mau gosto mesmo. E essa daí é a versão mais atual, né? Do Lion. Eu não tô lembrando de toda a história agora. Eu não lembro se foi o Vício Nerd ou se ele chegou a fazer um outro vídeo falando desse daqui também. Que eu não sei se ele repetiu. Ou sim em outro canal. Mas, cara, realmente, é muito mau gosto. Eu gostava de Thundercats. Eu não vou dizer que foi o melhor desenho, realmente. Na minha infância que eu assistia. Mas, cara, eu gostava de assistir quando passava, entendeu? Então, não sei, cara. Os caras parecem que estão pegando os desenhos da antiga e fazendo merda. Mas vai fazer o que, né? Os entreáss, que ninguém mais se lembra. E lá aparece o Lion da versão de 2011. Isso. O Snaff, o mascote antigo deles. E uma caveira que lembra muito o Panther. Fazendo uma alusão ao dublador original dele que morreu em 2017. Olha só. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nem sou fã de Thundercats, cara. Só assisti a versão de 2011. Mas isso aqui, cara. Isso aqui não foi um cuspo, cara. Ele ainda por cima zoou a morte de um dublador. Coragem, né? Muita coisa, né? Santa que lá vem treta. Porque agora vamos falar dos jovens titãs em ação. Ai, cara. Outro que eu também gostava, cara. Ok, vamos com calma. Eu vou ser sincero. Eu não acho esse desenho tão ruim. Alguns episódios deles são muito bons, cara. Alguns deles, geniais até demais. Fazendo muitas referências a animações da DC. Esse daí eu cheguei a ver lá na pediatria no dia que eu tava trabalhando. Todos os episódios que lançou, depois desse episódio aí que tem essa parte. Cara, não é a mesma coisa. Não adianta ver isso ser nerd. Desculpa, cara. Eu não consigo. Não consigo. Cara, sei lá. Eu acho que eu sou muito bomber mesmo. Sei lá. Muito chato. Muito chato. Cara, dizendo que eles eram melhores e tirando um sarro deles mesmos. Não é só? Eles parecem com a gente. E não tem uma outra temporada pra resolver as tramas que ficaram pendentes? Você acabou com esse programa, seu monstro. Mas se você for comparar com o clássico Jovem de Três. Foi legal. Só parte. Tinha um pouco mais na ação e seriedade. Mas ainda assim tinha momentos engraçados. Vai ver que ele é muito inferior. Tem sim. Muita coisa. Tem muitos episódios bons, mas também tem muitos episódios ruins. Onde os personagens só ficam peidando, arrotando na maioria das vezes. Então sim, eu acho que essa série merece entrar nessa lista. Mas na minha opinião, é a menos pior. Sem desculpas. Ei, animadores. Vamos melhorar. My Little Pony. Um desenho para menininhas. Que foi feito para vender brinquedos para menininhas. Mas por algum motivo estranho, conseguiu atrair um monte de marmanjo. Criando uma fanbase enorme em todo o mundo, denominada Bronies. Que é uma mistura de brother com pony. Não é por acaso, cara. MLP Amizade é Mágica realmente tem um toque mágico. A série contém uma trama bem dinâmica e divertida. Com várias situações que muitas pessoas se identificam no dia a dia. Cada episódio ensinava uma lição, mas sem ser aquele negócio massivo e irritante. Os personagens são bastante carismáticos. Com personalidades distintas e bastante expressivas. Sério, os olhos dela são gigantes. Uma animação bastante bonita. Diferentemente do original, que é mais bobinho e sem graça. O que vamos fazer? O Neyland vai secar e explodir. Enfim, ele não é só um desenho bobo para meninas. E por ele não ser esse clichêzão para menininhas, ele conquistou uma legião de fãs. Você é, Brony. Neve ser um neguinho. Que eu, Brony? Tá maluco, rapá? Porém, depois de quase uma década, eles anunciaram uma nova série para 2020. Oh my god! Pois é. Essa série nem saiu ainda, mas os fãs já odiaram. Mas, só de você ver o trailer, já dá para entender o motivo. Com o nome de My Little Pony, Pony Life, a nova série promete destruir tudo que a Amizade Mágica construiu. Deixando elas com um traço mais simples e infantil. Ao estilo Shib. E assim como acontece na maioria dos reboots, as personagens vão ficar retardadas. Um destaque a Fluttershy, que antes era uma pônei intímida, agora virou uma doida com um sorriso psicótico. O mais engraçado é a reação dos fãs, cara. Eles fizeram vários memes e comparações. E um deles até fizeram uma animação com as pôneis reagindo ao trailer do reboot, cara. Boa! Mas, como esse reboot ainda não saiu, talvez eu esteja errado. Talvez essa série nem seja tão ruim como todos nós estamos imaginando. Que talvez essa geração maldita ainda tenha salvação. Porque a coisa tá feia, hein? A coisa tá grete. Os produtores parecem achar que as crianças de hoje em dia estão mais sensíveis, brincadinhas. Mas e aí, o que você achou desse reboot? Aliás, desses reboots, alguns deles são bons? Ou todos são ruins? Cara, nenhum. Nenhum é bom. Deixem nos comentários. Os caras vão ficando por aqui e até o próximo vídeo. Filhão, olha só. Olha o papai. Tá vendo o papai aqui? O papai aqui, cara. Olha só. Deixa eu te falar um negócio. Quando você crescer, não seja igual esses kids Nutella, tá? Assista desenhos de macho. Igual o papai fazia. Tá bom? O Ben 10, se tu for ver, vê o antigo. Entendeu? Vou baixar pra você na internet, no YouTube. Entendeu? Pra você ver junto com o papai. Que você vai ver que aqui é desenho de verdade de Ben 10. Jovens Titãs é a mesma coisa. E todos os outros desenhos que o papai viu. Entendeu? Vai ser tudo desses da antiga. Não é desses Nutella, não. Você não vai ser Nutella. Faz orgulho pro papai. Tá bom? Tchau. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos agora. Dei mais vídeos doigão. Até a próxima. E valeu. Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.